Eu não tenho o menor problema em pedir desculpa quando eu acredito que eu errei, tá? Já pedi desculpa, inclusive, algumas vezes pra alguns jogadores. E eu acho que um dos jogadores que eu mais devo um pedido de desculpa é o Agostinho Canóbio, bicho. Eu não tenho problema de falar isso, não. Eu acho que eu sempre deixei claro que precisava se adaptar. Eu acho que eu sempre deixei claro que o tempo seria amigo do Canóbio. Mas eu sei que eu pego pesado com o Canóbio. E eu não vou negar que o Canóbio ainda me irrita consideravelmente, tá? Eu não sei qual é o efeito do Canóbio sobre você. E eu sei que tem muita gente que assiste esse vídeo que sabe o efeito do Canóbio ou da Cana... Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas ele é um cara que tá muito entre o erro e o acerto. E ele é muito intenso. Às vezes eu acho que falta pro Canóbio parar e racionalizar mais o jogo. Entender o que tá acontecendo no jogo. A gente tem um exemplo ali atrás, que é a foto do Fernandinho. Que ele é um cara que a todo momento faz questão de interpretar o jogo. Entender o que tá acontecendo no jogo. Pra aí sim escolher o que ele vai fazer. O Canóbio não. Até porque Canóbio e Fernandinho são de níveis completamente diferentes. Então isso acaba me irritando. Mas eu acho que não tem como negar que o 2023 do Canóbio é um bom ano, pô. Eu acho que não tem como negar que o 2023 do Canóbio é um ano consistente. Porque assim, se você tá esperando muito mais do Canóbio, a dica que eu tenho pra você é não espere. O Canóbio, ele é isso aí. O Canóbio é um bom atacante. Competitivo. Não é um grande marcador de gols. Inclusive perde muitos. Mas é um cara competitivo, coletivo. E talvez esse possa ser o principal elogio que eu faço ao Canóbio. Ser um cara coletivo. Porque em vários momentos a gente vai estar aqui falando sobre individualidade. E na teoria, quando você fala de um jogador específico, quando você faz um vídeo sobre um jogador, é pra falar sobre as individualidades dele. Mas o Canóbio, ele é um jogador que ele preza mais pela coletividade do que propriamente dito pela capacidade de decidir ou pela capacidade de decidir. Tá ligado? Acho que ele opta decidir. Às vezes sim, às vezes não. Mas acho que ele opta, na maioria das vezes, jogar pro grupo. Isso é muito interessante. Taticamente, a gente sabe do poderio do Canóbio. E eu acho que a mudança de treinador vem fazendo bem também ao Canóbio. Eu acho que é um efeito geral causado no clube atlético paranaense. Acho que todo mundo saiu ganhando. Da saída do Turra pra entrada do Wesley. Falando taticamente. Era um cara que se resumia ao lado do campo. Eu notei esse papinho. Aí no Penharol, o Canóbio jogava no lado do campo. Jogava também, tá? Jogava também. Então assim, era um extremo. Ficava muito pelo lado do campo. Mas a grande questão nem era essa. Se ele ficava no lado ou no centro. Nesse time, ele jogava mais por dentro. Joga como segundo atacante. Em muitos momentos fechando um quadrado de meio campo. Antes ele jogava aberto, como um extremo. E eu nem acho que o Canóbio seria uma má ideia como ala, tá? No lugar do Madison, no lugar do Kelvin, que vem falhando constantemente. Mas eu acho que a grande mudança do Canóbio, o que fez o Canóbio se tornar um jogador melhor, é a intenção da equipe. Porque o Canóbio com o Filipão, ele precisava ficar correndo atrás dos outros o tempo inteiro. E o Canóbio, ele faz isso muito bem. Mas, por exemplo, com o Filipão, o time jogava no bloco mais baixo. Com o Turra, o time jogava no bloco mais baixo. Quando o time recuperava a bola, o Canóbio tinha que acelerar e tinha que encarar uma, duas, três, quatro barreiras de pressão. Quanto ao Flamengo, o que aconteceu? O Vitor Roque pressionou, recuperou a bola. Mas olha onde foi a zona que o Vitor Roque conseguiu recuperar a bola e proporcionar um gol do Canóbio. Quase dentro do gol do Flamengo. Então, a mudança de perspectiva, a mudança de visão do Atlético, acaba beneficiando o Canóbio de alguma forma, sabe? É isso que eu tento trazer aqui pra vocês. O Atlético, ele precisava ver o jogo de maneira diferente, até pela qualidade dos jogadores que ele tem. E não que o Canóbio, tecnicamente, seja um fenômeno. Mas o Canóbio, mais perto do gol, naturalmente vai levar a mais perigo. Pode participar mais gols do que o Canóbio marcando em bloco baixo. Como, por exemplo, marcou naquele jogo contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, onde ele ficou 60, 70 minutos, sendo lateral direito e o Madson terceiro zagueiro. Então, essa mudança, pra mim, é muito clara. Eu vou parar pra ter o nosso momento merchan. Mas a gente vai voltar pra falar sobre o Canóbio. A gente vai voltar pra falar sobre esse Canóbio coletivo. Mas, pô, presta atenção nos pedidos que eu tenho aqui pra você. O primeiro deles é, dá uma moral, deixa o like. O like é muito importante pra gente. Me ajuda muito o like. Me ajuda muito você deixar qualquer comentário aqui embaixo. Me ajuda muito você se inscrever no canal. Mais um mês, em junho, que a gente bate 80, 85 mil contas únicas vendo os nossos vídeos. Pô, rapaziada, dá essa moral, pô. A gente tá batendo 22 mil agora, mas a gente não vai chegar a 25 esse ano, não. Mas eu quero me aproximar ao máximo de 25 mil. Tenho o sonho de chegar ao máximo distante possível, né? Quanto mais gente, mais assistindo, melhor. Então, dá essa força. E lembrando, aqui... Aqui, ó. Aqui, vai aparecer agora. Vai aparecer agora. Que é a recorde da KTO. Nossa patrocinadora que mandou esta bela garrafinha d'água. A KTO é uma casa de apostas. É uma casa de apostas que incentiva o jogo consciente. Incentiva o jogo equilibrado. Não vai resolver sua vida, botar dinheiro no time. Primeiro ponto. Mas sempre é bom se divertir. Pô, vai ver um Atlético Fortaleza, domingo, seis e meia da tarde? Vai lá na KTO e bota um dinheirinho, pô. Vai ficar muito mais legal pra você ver o jogo. E lembrando, a gente tem um cupom 3 pontos. Que vai dizer lá pro chefe KTO, pro senhor KTO. Pô, rapaziada, eu vim graças ao canal 3 pontos. Então se você gosta da gente, se você quer dar uma moral pro nosso trabalho. Se inscreve lá usando o nosso código. Te imploro, peço por favor. Não perde essa oportunidade não. A gente vai em breve criar um grupo. Pra aposta, tá? Pra gente trocar dica de aposta. Pra gente falar sobre esse mundo. E quem sabe ganhar um trocadinho junto. E também aqui, enfim. Tem um QR Code. Pra você virar membro do canal. Se você quiser entrar na nossa comunidade. Fechado? Falando sobre esse Canobio coletivo. Que eu acho um ponto importante. O Canobio, ele se destacou mais. Foi no Penharol. Mas o Penharol, como a gente sabe. É um time que vem oscilando muito nessa... Nessa última década no futebol sul-americano. Em 2011. Que não está na última década. Eu sei. Foi a última grande aparição do Penharol. Sendo finalista de uma Libertadores. Mas era um time fraco. Tinha um grande craque Martinútil. Então, assim. A última grande aparição do Penharol na década. Foi em 2021. Onde a gente enfrenta o Penharol naquela semifinal de Sula. E onde parecia ter um time muito talentoso. O Penharol. E acho que no final das contas, realmente tinha. Mas você tinha o cara mais criativo. O Facundo. Óbvio. Terence e Pellini no meio. Mas dos jovens. O mais criativo, o Facundo. O cara do gol. Era o Augustinho Álvares. Um cara que a torcida do Atlético pede bastante até hoje. E o motorzinho. Era o Canobi. O Canobi nunca foi o cara dos gols. O cara nunca foi o cara das assistências. Mas era um cara que sempre permitia que o ritmo do Penharol fosse um ritmo alto. Fosse um ritmo intenso. E acho que nessa questão de intensidade. Ele é um cara muito importante para o Atlético. Porque ele está sempre se movimentando. E durante muito tempo o jogo do Atlético ofensivo. Foi um jogo estático. Então você ter um cara que está sempre se movimentando. É natural que ele, em alguns momentos, vai estar no lugar certo, na hora certa. Isso é benéfico para o time. Isso é benéfico para ele. Me vem na cabeça dois lances claros. O primeiro é o gol perdido contra o Corinthians. Eu não sei se vocês lembram. Que é o cruzamento do Christian. Ele se desmarca. Limpa a marcação. Bate em cima do Cássio. É um lance para o torcedor ficar revoltado. É. Mas a movimentação é muito boa. É um atacante aparecendo como elemento surpresa. Tirando a bola do pé de um zagueiro e finalizando. Então assim. É isso que a gente precisa do Canop. Essa proatividade. Essa capacidade de incomodar. O pulmão dele é muito forte. Fisicamente ele é muito forte. Então ele vai estar sempre pressionando. Recompondo. Ajudando no meio campo. Ajudando o lateral. Mas também chegando a frente. Entregando essa mobilidade. E outro lance que chama a atenção. É o gol contra o Flamengo. Porque assim. Em outro cenário. Poderia ser um atacante que fala. Pô. O Vitor Roque vai pressionar ali. Eu não vou acompanhar a jogada. E o Canop ele acompanha a jogada muito bem. O Canop já fez um bom campeonato estadual. Um bom campeonato estadual. Em alguns momentos foi o nosso melhor jogador. O Canop ele teve um momento de queda. Mas eu acho que ele volta a dar uma resposta muito boa. Uma resposta muito boa. No parâmetro Canop. O Canop não é um Dudu. O Canop não é um Cebolinha. Não é aquele ponta habilidoso. O Canop ele me lembra muito o Jorge Henrique. O Jorge Henrique. Jogou no Atlético inclusive. Nos tempos de Corinthians ali do mano. Do Tite. O Jorge Henrique era uma peça fundamental. Não saia do time de jeito nenhum. O Corinthians tinha Danilo. O Corinthians tinha Alex. O Corinthians tinha Sheik. Mas o cara que não saia do time era o Jorge Henrique. Porque taticamente era muito importante. Se doava muito pela equipe. Era muito coletivo. E o Canop lembra muito ele. Nas grandes competições. O Canop já tem jogos muito bons. Gols muito importantes. Por exemplo. O gol da virada do Atletiba histórico. É muito importante. Esse gol contra o Flamengo. Querendo ou não. É muito importante. O gol do Canop mantém a gente vivo na Copa do Brasil. 2x0. Ia ser muito difícil virar na baixada. 2x1. Extremamente possível. Então assim. É um cara que vem sendo importante. Nessa construção de temporada do Atlético. Ainda me irrita. Mas. Temporada passada era muito complicado. Você entender. As qualidades do Canop. Essa temporada para mim fica muito mais claro. Pontos fortes. Pontos fracos. E é assim que se analisa um jogador. Mas. Eu estou aqui há 11 minutos falando sobre os pontos fortes do Canop. Isso é muito mérito dele. De um jogador que ele mesmo já falou. Que já pensou em deixar o Atlético. Mas dá para dizer que deu a volta por cima. Deu para dizer que. Assim. Hoje. Não dá para pensar no time titular. Do Atlético. Sem o Canop. Está na frente do Coelho. Está na frente do Thiago Andrade. E assim. Acho que cada vez vem se entendendo melhor com o Roque. Acho que vem se entendendo bem com o Bueno. Acho que vem se entendendo bem com o Christian. Repito. Me irrita ainda. Não vou dizer que não. Mas acho que. Ele chegou muito predestinado. Ele chegou com a intenção de dar muito certo. E eu gosto muito disso no Canop. Ele não chegou para passear. Ele chegou para dar certo no Atlético. E acho que ele vai buscar isso. Enquanto for possível. Enquanto ele puder. Ele vai tentar fazer as coisas acontecerem no Clube Atlético Paralense. Valeu rapaziada. Tamo junto a nós. Lembra-se de se inscrever na KTO. Com o código 3 pontos. E que o Canop continue voando.